Clima ameno, falta de chuva e crianças de férias. Sinônimo de muitas pipas nos céus e perigo nas ruas. Em locais próximos à rede elétrica ou em vias de trânsito, principalmente para os motociclistas. E temos várias ocorrências em que motociclistas, transeúntes foram afetados, foram atingidos por essa linha Concerol. Os perigos são tão grandes que no início de junho um jovem morreu em Uberaba. Ele foi atingido na altura do pescoço por uma linha Concerol. Depois de ficar internado alguns dias, ele não resistiu aos ferimentos. O coronel Felipe Aidar, do Corpo de Bombeiros, explica que nesses casos, quem estava soltando a pipa ou os responsáveis, caso fosse o menor, podem responder criminalmente. Os pais também previnam isso porque os pais vão acabar respondendo com as crianças por lesões corporais e inclusive por homicídio cuposo caso a pessoa venha a morrer. Em Uberlândia, foram dois casos nas últimas semanas. João Batista, do nascimento filho, foi atingido por uma linha Concerol no bairro Laranjeiras. Ele passou por cirurgia, precisou fazer uma traqueostomia e continua internado no hospital de clínicas. Já no bairro Guarani, um senhor de 65 anos, Manuel Andrade de Araújo, também foi atingido no pescoço. Depois de passar por cirurgia no hospital de clínicas da UFO, ele recebeu alta e já se recupera. Seu Manuel lembra o momento do acidente e o susto que levou. E essa linha engaçou no caminhão, o rapaz vinha puxando e eu não via outra ponta. Aí o outro passou o caminhão, aí foi a hora que a linha me engaçou no pescoço, puxou para debaixo do caminhão e eu forcei para o outro lado para realmente não ir debaixo do caminhão. E foi quando eu senti o cortado. Uma das estratégias adotadas por seu Manuel foi colocar antenas na motocicleta. Essa é apenas uma das medidas que devem ser adotadas pelos motociclistas. Coloque uma vareta como essa, porque a linha vai pegar aqui e ela vai acabar sendo rompida, trazendo uma segurança maior para o motociclista. Porque quando está sem, imagina uma moto como essa que está sem, ela com certeza pegaria no pescoço ou mesmo até na visão do motociclista, podendo levar alguma lesão corporal e até mesmo a morte.